Primeiramente, oi gente, tudo bom? E vamos para lá, nossa aula de história com os movimentos nativistas, que vocês vão fazer as atividades da página 52, 53 e 54 e da página 90, 91 e 92 de reforço, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos nativistas. O que foi esses movimentos nativistas? O que é que eles causaram aqui no Brasil? Tudo isso foi movimentos de revolta de certas pessoas, da forma como o governo de Portugal estava tomando conta do Brasil, porque Portugal agia de uma maneira que queria explorar as pessoas e essa maneira como ia explorando as pessoas, acabava que as pessoas iam pensando assim, não, isso aqui tá errado, peraí, vamos fazer aqui uma rebelião, vamos juntar a galera aqui e vamos fazer alguma coisa para mudar essas medidas e alguns movimentos foram se realizando. Certas coisas foram acontecendo que se tornaram piores depois de um periodozinho que foi chamado de restauração. O que foi esse período? Foi um período após 60 anos, onde Espanha e Portugal, eles estavam tendo domínio daqui das nossas terras brasileiras e esse período causou certas problemáticas, porque o domínio espanhol e o domínio português, eles já tinham entrado em um certo acordo, então as pessoas tinham que respeitar, tinham que receber ordens de dois impérios. Eram mais pessoas, eram mais pessoas, soldados, mais comandantes, mais reis, enfim, tudo era mais. Então quando a posse passou a ser só de Portugal, reduziu a quantidadezinha de pessoas para tomar posse e assim ficou mais fácil daquelas pessoas que não estavam gostando das medidas que estavam sendo adotadas fazerem certas rebeliões. O próprio nome desse capítulo, o próprio nome dessa atividade como movimentos nativistas, o que que quer dizer? Movimentos onde pessoas, elas estavam prezando pela nação. O nativismo, que é o ato da pessoa, ela prezar pelas suas terras. Então tinham pessoas próprias daqui da nossa região que elas estavam prezando, estavam lutando pelo nome delas e querendo as posses de Brasil ser um Brasil independente, certo? E além disso, eu acho que eu já mencionei, o período imperial que o Brasil estava tendo posse era um período onde o Brasil tinha, os brasileiros tinham que pagar certos impostos ao rei de Portugal e esses impostos eram altíssimos e essas medidas que estavam sendo tomadas não eram muito aceitadas por certas pessoas. Então isso fez com que acontecesse certas rebeliões, certo? O motivo de tantas brigas e conflitos era o comércio português. O comércio português era um dos que eram mais bem vistos por todas as pessoas. Como assim? Portugal e Espanha eram os dois lugares topzeiros, né? Podemos dizer assim. E eles tinham dinheiro suficiente para pagar viagens, lugares, pesquisas, embarcações, pesquisadores, tudo, 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 tudo que tem a ver com esse tipo de coisa. E assim, dessa forma, eles achavam, eles criaram um método que era a fonte de riqueza deles, que era a Ásia, um dos motivos que eles acabaram vindo parar aqui, né? Nas nossas terrinhas, foi um erro do mapa e eles acabaram vindo para cá os portugueses. E assim, eles achavam que vendendo certas especiarias, vendendo certas coisas que tinham na Ásia ia facilitar bastante o processo do comércio. O que eu quero dizer com isso? Comércio, dinheiro. Eles queriam movimentar a moeda deles, a moeda portuguesa. E dessa forma, eles pensaram que ia durar por muito tempo. Porém, não foi bem assim, não foi como um planejado. Pois, houveram outros países que foram achando um método também para ter suas riquezas e conseguirem chegar lá na Ásia sem precisar de Portugal. E dessa forma, assim, dizendo, Portugal não tinha como curtear a sua vida mais. O rei de Portugal já estava querendo procurar outras formas, porque já não estava vindo aquele dinheiro como era antes. Então, o que é que acontece daí? Acontece que eles vão começar a explorar o Brasil. Explora o Brasil, explora o Brasil, vamos tacar imposto no pessoal que está lá no Brasil, para eles mandarem dinheiro para cá, para Portugal. E isso foi um dos motivos que no século XVII e XVIII, as pessoas acabaram se revoltando com o reino de Portugal. As revoltas, elas já foram começando lá por volta do século XVII, 1641. E um desses importantes fatos foi Amador Bueno. Esse cara, ele deu, assim, um certo poder a certas pessoas, porque a região ali de São Paulo, a galera estava indignada com as medidas que Portugal estava tolando. Portugal, ele estava fechando as barreiras, né? Quando se tratava de... Tinha que ir de barquinho, não tinha como ir de avião. Então, Portugal estava dominando todas as áreas, todos os mares, os oceanos, e não estava permitindo certas embarcações passarem de um canto a outro. Então, o cara tinha comprado determinadas compras de outra localidade e a galera de Portugal não estava deixando passar. E, assim, essa forma que o governo de Portugal estava tomando, porque ninguém estava querendo comprar mais de Portugal, estava querendo comprar logo da fonte, lá do país que vendia só para Portugal, agora também estava vendendo para outros países. E, assim, isso gerou uma certa revolta, como se fosse uma pessoa mimada. E queria o quê? Quis afetar todos que estavam ali e fez a determinada lei de que ninguém poderia comprar de outro lugar, a não ser de Portugal. Só que esse processo aí, onde o Amado Albueno estava envolvido, ele não quis se meter muito. Então, esse movimento aí não teve... Não durou muito tempo, vamos dizer assim. Então, foi algo mais passageiro. Deu para segurar as pontas. O pessoal teve que aguentar esse processo que Portugal estava levando, entendeu? Mas, foi assim. Só que aí aconteceu outra situação, né? Outro processozinho aí na história. Então, assim, a gente também tem a insurreição pernambucana. O que foi essa insurreição pernambucana? Foi mais ou menos em 1645. Então, foi um período que a galera, ela estava tomando conta, assim, de movimentos. Mas, de defesa de interesses contra os colunos. Esses colunos, quando eu me refiro, às vezes, são as pessoas de Portugal, tá? Eles estavam querendo a posse da Companhia das Índias Ocidentais. Eles estavam querendo ter ali o acesso direto com as Índias, para conseguir as especiarias. E, como o próprio nome diz, insurreição pernambucana, eu estou me referindo à região de Pernambuco. Aquela região ali, o nosso Nordeste também chegou a ter um dos estados, uma das cidades a serem capitais. Pela questão da nossa parte, da nossa região Nordeste, ela ser uma região litorânea. Então, assim, Bahia, houve um período em que foi capital do nosso país. Depois passou para o Rio de Janeiro e a capital que até hoje é, que é o Distrito Federal. Então, a região Nordeste, no começo, no século XV, era muito valorizada pela questão das baias. O que são essas baias? Era onde as embarcações chegavam e elas encontravam um certo porto, certo? Outro ponto a ser falado, que é a Revolta dos Beckmann, que é de 1684, um pouco depois da insurreição pernambucana. Esse processo, ele já aconteceu também aqui na região Nordeste, foi já no estado do Maranhão. Maranhão, ele é também uma região que é uma região litorânea. E, quando eu falo isso, eu estou falando que é banhado pelo oceano, tá? E é assim, aconteceram determinadas atividades de comércio lá. A venda de escravos, venda de especiarias, mas o principal comércio que acontecia naquela região era a compra e venda de escravos, certo? Porém, algumas pessoas se revoltaram, pois aconteceram determinados acordos. E um dos acordos que era garantido era a não escravidão dos indígenas. E foi um dos processos que gerou essa revolta durante esse período. Mas, também, é importante lembrar o processo que a Companhia Geral do Comércio do Estado, que se tinha dentro de Maranhão, em 1682, fez certas coisas, certas medidas, que as pessoas acabaram não aprovando. Pois, por eles terem poder das posses, da questão da escravização dos índios, eles tinham essa questão das atividades produtivas, eles foram fazendo certas coisas que geraram certas proibições. E as pessoas, elas acabaram percebendo, por eles terem poder, eles já estavam se achando demais. E eles já estavam querendo usar esse poder pra tudo e pra todo custo. Então, era a questão, eu posso, eu mando, você obedece, pronto, acabou, calou a boquinha, certo? Era, mais ou menos, o seguinte da galera que trabalhava dentro do comércio, certo? E, assim, alguns líderes, como o Manuel e o Tomás Beckmann, eles eram ricos, eles eram muito influentes. E eles eram proprietários de grandes terras. E, assim, o Jorge Sampaio e alguns seguidores dele, assim, esses nomes podem não ficar muito bem na cabeça de vocês. Porém, um próprio sobrenome, que é o importante, que é a revolta dos Beckmann, que é justamente desses dois irmãos, desses dois carinhas, que eles eram super ricos na região do Maranhão. Eles se uniram com outras pessoas super importantes. E, assim, eles, como pessoas que tinham posse, tinham conhecimento, tinham conhecimento com outras pessoas, viram que certas medidas que estavam sendo adotadas não eram muito conforme o que eles adotavam. E eu, sim, tinha um capitão mó, como eu já mencionei antes. O capitão mó era o cara que ficava junto do governador-geral. O governador-geral era como se fosse o cara, tipo, o presidente do Brasil aqui, certo? E eles foram vendo que, quando iam, o Baltazar Fernandes, ir para os armazéns da companhia, eles foram percebendo que estavam sendo condenadas certas forças, certas medidas portuguesas. E aí, eles tiveram que adotar determinadas ações para agir contra essas coisas que estavam acontecendo, certo? Outra importante revolta que teve, que foi a revolta chamada de Guerra dos Emboabas, certo? E, assim, esse processo que aconteceu foi entre 1708 e 1709. Foi justamente na região de São Paulo. E, nesse período, aconteceu que a galera estava querendo se revoltar com Portugal e queria tomar posse das minas. E as minas eram as fontes de renda daquela época. Como assim? A galera tinha que explorar o Brasil. Quando eu falo em explorar o Brasil, é o quê? Ah, vamos caminhar, lindos, juntos, perfeitos, cantando, cirando, cirandia. Não. As pessoas, elas andavam em busca de riquezas, pedras preciosas, que tinham, que era o ouro, diamantes e outras, outras coisinhas. Tinha demais, 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 demais. E aí, o que acontece? A galera de São Paulo não queria ficar por baixo, queria tomar posse da região de São Paulo para fazer a exploração, não pagar imposto para Portugal, ficar lindos e ricos e tchau, Portugal. Era isso que eles queriam. Aconteceu? Não aconteceu, bebê. Vamos lá. Tem um periodozinho, de 1710 a 1712, que é chamado de Guerra dos Mascates. Quem são esses Mascates, primeiramente? Mascates eram considerados os comerciantes portugueses. E esses comerciantes portugueses? Eles eram queixudos. Queixudos. E o que eles faziam? Venda. Nós queríamos apostar de toda a região de Recife, em Pernambuco, certo? Está se ligando? Agora, estamos no Nordeste. Estamos falando de um Nordeste de 1710 a 1712. E assim, aquele período, a galera se vestia tão bonitinho, sabe? Aquela coisa de filme, de novela, de época, lindinhos. A feira não era igual a feira que tem lá no centro, não. Não era aquela coisa, não. Era aquela coisa, pessoal bonitinho, arrumadinho, sabe e tal. Mas ainda assim, era lotado de gente, que nem o nosso centro de Fortaleza, tá? Então, assim, o governador, lindo de bonito, que era chamado de Sebastião Castro Caldas, ele queria denominar Recife como uma vila, uma coisa qualquer, uma vila. Sendo assim, a galera que ia tomar a maior posse ia ser os mascates. Só que aí o pessoal não estava gostando disso. porque a briga que estava acontecendo entre outros comerciantes eram os comerciantes nativos e os comerciantes que eram portugueses. E a ideia do comércio era que estava lutando nessa época. O motivo dessa briga era só o comércio. Era feira, o pessoal queria uma feira. Era mais ou menos isso, tá? Outro eventozinho importante na nossa história que foi a revolta de Felipe dos Santos. O cara se revoltou, meu povo. Como assim? Ele, ele era bonitinho e tal, ajudava a galera, ajudava a população, o coisa linda de Jesus, perfeito. Só que em 1720 ele já não estava suportando mais todas as situações que estavam acontecendo ali. Como? Por quê? Porque ele, né? O que que acontece? O cara viu que estava havendo impostos absurdos. Ou seja, de novo, professora, a senhora está falando dos impostos de Portugal. De novo, de novo. Eles reduziam os impostos. Quando a galera parava de falar, eles subiam os impostos de novo. Ah, eles estão ganhando mais ouro. Eles acharam mais ouro. Eles acharam mais ouro. Então vamos fazer o quê? Vamos subir os preços dos impostos. Era assim que acontecia. Ah, eles estão reclamando demais. Vamos baixar, porque senão eles vão tirar a gente do poder. A gente tem que estar tomando aquelas terras. Não sei se vocês jogam, mas eu estou jogando ultimamente um joguinho que se chama Lords Mobile, sabe? Esse joguinho, se você analisar o mapa, você tem ali castelos, reinados e tal. Aqui dali você pode associar a história. Muito. Certo? Essa ideia de você associar a história como? Ali você vê reinados. Era como acontecia. Reinados. As pessoas queriam mais terra, mais castelos, mais lugares. Só que não tinha a ideia de colocar um castelo aqui no Brasil. Mas eles queriam colocar vários ambientes. Vários... Colocar... Estamos em todos os lugares. Somos portugueses para todos os lugares. Só que essa exploração já estava de uma maneira tão absurda que ninguém estava aguentando mais que houve a revolta de Felipe dos Santos. E daí, um dos motivos que estavam na pauta da revolta era a redução desses impostos. Era também a questão das casas de fundição para acabar com ela e fazer também a ideia da abolição desses monopólios que aconteceu aqui dentro do Brasil. Já que o comércio era a base de tudo. Então, a galera só faltava se matar pelo dinheiro. Sabe? Então, assim, gente. Ao longo de todo o período imperial que a gente teve, Brasil colônia, que a gente estudou, as pessoas que vieram de Portugal, as pessoas que elas acabaram nascendo, acabaram se criando aqui, elas foram percebendo determinadas medidas para colonizar o Brasil. Viram determinados colunos chegando, viram determinadas rebeliões que eles poderiam fazer com determinados embasamentos para acabar com essa exploração de Portugal. E eles fizeram tudo isso com a meta de reformular um governo mais apropriado para o Brasil. Mas aí a gente percebe como algumas rebeliões foram importantes para abrir a mente das pessoas. E como determinadas medidas a gente tem que tomar a vida da gente. A gente tem que abrir a mente da gente. Perceber que tem coisas que estão erradas. O vídeo vai ficando por aqui, gente. Eu vou botar a agenda no grupo para vocês poderem fazer a atividade. Certo? Então é isso. É só isso por hoje. Tchau. Tchau.